Olá! Eu sou o Netto. Seja bem-vindo para mais um Vim, 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 vídeo. Pareceu aquela buzina, né? Vim, 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 vim. Como é que é aquela parada? Vai, tchê 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 tchê. Hã? O que? Não. O que que tá acontecendo, né? Não sei. Se inscreve no canal e deixa seu like, E ativa o sino. Ativa o sino, porque quando você se inscreve no canal e não ativa o sino, você não recebe as notificações. Isso. Você tem que ativar o sininho do Youtube. E ativar as notificações do Youtube também. Hoje é segunda, o que significa que hoje é o último dia pra quem quiser comprar a camiseta Cabeça de Moranga. Miau! Olha aí, tá usando... o Vito tá com a P feminina, Marcel tá com a G masculina, o Bruno tirou a outra. Eu prestei. É, e botou a do gado. Que essa aqui do Bruno acabou. É. Não existe mais. Só tem aquela primeirona. Porque é isso, ou você compra na janela, as edições limitadas que a gente lança, ou nunca mais. Então, Cabeça de Moranga disponível na nossa loja até meia-noite de hoje, tá bom? Além do moletom, que está aqui, coisa barlida, moletomzinho, maravilhoso. Tá frio, então pra quem quer passar o frio na Cabeça de Moranga, tá aqui disponível. E é bom que finalmente corrija, né, porque tem gente que acha que moranga é um morango fêmea. O pior é que achavam meio que sério, tá? Sério? Não, não é morango fêmea, mas pensam como se fosse um morango. Moranga é uma abóbora, né? Abóbora. Abóbora. Abóbora, abroba. Abroba. Então, hoje a gente vai ver meme de academia, então eu tô muito feliz que tem a equipe completa aqui. Assim como o almoço, que eu espero que você esteja almoçando. Não vai ter cocô hoje. Acabou de ter, mas não vai ter mais. Então, almoce assistindo o canal, porque o almoço completo é com o Felipe Neto, não esquece, tá bom? Que foi? Ah, mas a gente ia te trollar. Ah, você... Almoço completo! Cricri. Não, não vale em nada. Não vale em nada. Bom... É com o Felipe Neto! Obrigado, Samanta, muito obrigado. Mas fui eu que puxei, tá? Só pra você não achar que eles são... A fonte das nossas imagens hoje vem desse perfil aqui, Academia Fora de Contexto. Ah, bom. Então a gente vai descobrir coisas que acontecem em academias. E aí a gente tem aqui um ex-personal trainer que vai poder dizer se isso é verdade. É. Na tela. Eu e minha amiga na academia treinando língua. Hummm. Treinando língua. Já vi muita gente assim quando eu freq... Já as poucas vezes que eu frequentei a academia, eu via uma galera parada, fazendo nada, só trocando ideia. Tem gente que fala que vai pra academia pra isso. Pra trocar ideia? É. Pra fofo... Ah não, eu gosto pra academia pra ver gente, pra fofocar. Nós dois, né, lembrando lá no início, lá atrás, a gente falava mais de Botafogo do que de Academia. É, é verdade. Isso era verdade. Caramba, cara, tem... 15 minutos de descanso. 10 anos, isso. Mas eles estavam construindo uma amizade diferente. Tava, é. Mas cara, é que você pode fazer isso num lugar que você não paga, né? Concordo. Pra estar. Mas tem gente que vai pra desemburo também, tá? Nem em cima de uma esteira. Em cima da esteira que é mais... o pior é isso, né? Parada. Pessoa parada na esteira, trocando ideia. Ocupando. Ocupando ainda. Ocupando. Você tá esperando, a pessoa tá 14 minutos, tá parando. Eu não gosto. Eu também não gosto não. As pessoas podem conversar na rua, em casa. Podem não conversar, não conversem. No banheiro. É bem melhor não conversar, né gente. Na verdade, quando eu paro pra pensar, Ah, eu hoje malho aqui em casa. Ó, todo mundo sabe disso, tem academia própria. Ah, burguês safado, eu sei. Mas, a coisa que eu mais amo na academia própria. Que eu mais amo. Mais uma indireta vendo aí. Não, que isso, pô. Não, vai, vai, vai. É, não vou falar treinar sozinho. É treinar em silêncio. Mais uma indireta. Aí eu boto meus sonhos de ouvido, aí ele fica, Samanta? Samanta? Aí eu, tô de fone. Por que tá de fone? Mas a gente não está conversando. Aí você agora faz um corte, nem se fala por isso. É. Por isso. Porque eu gosto de acordar e malhar direto. Eu não como, não faço nada. Só escovo o dente de xixi e vou malhar. Então eu tô naquela energia, mano, que eu tô assim, ó. Quem fala comigo eu já quero dar um safanão. Aí é bom poder ir pra academia que não tem ninguém, sacou? Enquanto que essas academias não tem jeito, vai ter gente. Eu gostei, ontem fui de madrugada pra academia. Maluco. Eu lembro, tu mandou foto. Um pouco da manhã. Fica 24 horas? É porque eu tenho a box, a minha box que eu montei, e do condomínio fica aberto direto. Do condomínio vende 4 horas. É. Mas minha academia também vende 4 horas, sabia? Não fica ninguém. É, mas é que você é um burguês. É, é. Como é que cê sabe? Você já tentou entrar de madrugada lá? Não. Tá bom. É porque a academia do condomínio ninguém usa, né. Só a pessoa que menos tem dinheiro naquele condomínio. Ah, tá. Entendi. Então tá bom. Tá bom. Tá lá aberto. Tá bom. Próximo! Pô, isso é muito maneiro quando tu faz, cara. Olha aí. Lógica de alguns instrutores de academia. Aluna que precisa de ajuda, aluna que pode ficar sozinha. Que cabelinha. Ela tá de calcadins. Meu Deus. É, calça de academia, assim. Ai, cara, sério, eu tenho muito respeito por essas idosas que vão pra academia. Eu tenho muito respeito, sabe? Eu ia, às vezes, quando eu ia, eu via uns idosos. Eles nem botam peso, tá ligado? Eles só fazem e tal, né, só pra movimentar. É por isso que eu não acho desnecessário aqueles aparelhos que ficam nas pracinhas. Que pracinha, né, o aparelho sem peso. Eu já sacaneei esses aparelhos sem peso, mas eu entendo, pra idoso eu entendo. Sim. Agora, de vez em quando vão jovens nesses aparelhos sem peso que ficam no meio da praça. E eles ficam lá, tipo... O que você tá fazendo, mano? Você não tá fazendo nada, tá ligado? Fica em casa! Fica em casa fazendo assim, ó. Pelo amor de Deus! Mas assim, isso aqui acontece, mas eu acho que isso acontece mais em academia escrota. Né, porque é uma academia séria, vai ver um profissional fazendo isso e vai demitir esse profissional, pô. Não é possível. O profissional deixou a idosa sem apoio e vai atender a gostosa e deixa a idosa. Pô, mas eu diria então que 100% das academias que eu fui foram escrutas. Aham. Porque em todas as academias que eu já fui não é isso. Você como personal, Vitor. Aí eu vou, você tá idosa, óbvio. Nossa, não, inclusive foi na academia que eu descobri que eu não era gostosa. Para, Samanta! Porque nem eu, é, eu sou essa academia porque ninguém nunca me atende. O cara tinha que me passar a série e falar, ó, série, tá aí no seu celular, tá? Aí eu, tá bom, obrigada. Caraca, ela vai abrir uma comunidade no Orkut. Não fui chavecada pelo personal. Não, graças a Deus. É, pois é. Aí tu tá aí reclamando, mas é bom, pô. É, sim, ótimo. É lógico que é bom. Ah, pô, tem muito personal inconveniente, né. Personal que aproveita... Gente, de novo, não vai à comunidade dos personals ficar pistola comigo. São os ruins, tá? Tamo falando só dos ruins. Se você não se enquadra, não é de você que eu tô falando. Se você está arrumando problema, nos comentários de você é ruim. É, se você tá ofendido com o que eu tô falando, tu tá se identificando. A carapuça servindo. É, tá servindo a carapuça, né. Então, para! Próximo! Porque ela tá olhando aquele cabeludinho magrelo, sendo que eu tô levantando 9 milhão de quilo. Que ela sabe que seu pinto é pequeno. Ah, né. É porque o cara, o problema não é o cara que levanta 9 milhão de quilo. Eu gosto de levantar peso. Tudo bem, o cara pode treinar. Ah, o Bruno, por exemplo, é um monstro de forte. O Bruno é muito forte. Ele bota 9 milhão de quilo porque é o peso que ele vai aguentar mesmo. Mas tem os caras que eles acham que isso é motivo de admiração. Ahn. Esse é o espírito pinto pequeno. É. É o cara que fala assim, se eu pego esse peso eu quero que o mundo me olhe, entendeu? Eu quero que as mulheres me olhem, eu quero que os homens me olhem, todo mundo me olhe. Esse é o espírito pinto pequeno, que é o mesmo cara que vai comprar um carro para ser olhado. Por quê? Porque ele precisa de um periférico pra fazer com que as pessoas percebam que ele existe. Eu pensei que ia falar perivaldo. Ou um perivaldo. Ele seria bem mais feliz se ele tivesse um perizinho. Se tivesse um perizinho lá na casa dele, feliz, ia dar amor pra ele, ele ia se sentir realizado, pô. Perizinho. Eu acho mó legal levantar peso assim, sabe? Porque você olha assim e fala, ah, é o máximo que você consegue. Quando você consegue um pouquinho a mais, você fica mó feliz. Você tá de óculos exposto. Porque eu não passei maquiais. Ah, tá. Eu tô cagado. Ah, tu levantou a prensa hidráulica, lembra? Ah, é, mano. Lá daquele vídeo antigo. Lembrou um cavalo, mano. Eu levantei. Eu levantei. Mas não é pra que as pessoas me olhem. Não, exatamente, pô. É, era pô, era pra realmente... Foi que a gente precisava, né? Sim. É pra que as pessoas me mandem mensagem pelo Bruno. Biscoitar, ok. Biscoitar, ok. É. Fazer um biscoitinho ali no Insta pra receber umas mensagens, ok, ok. Têm problema. O problema é... vocês sabem do que eu tô falando. É o espírito do Pinto Pequeno. É o cara que se acha o máximo. Porque ele levanta tantos quilos no deadlift, tá ligado? Porque ele faz o agachamento com tantos quilos nas costas. Tipo, cara, o mundo está cagando pra você, cara. Eu tenho... tem uma pessoa que é uma pessoa dessa assim, que é tipo... Ah, esse aqui é forte. Ah, Bill. E aí, ele... Bill? E aí, ele não conseguiu levantar metade do que eu consegui de ferro. Eita. Olha aí. Olha aí. Olha aí. Olha aí. Olha aí. Ah, mas isso é fato. Eu imagino que a maioria deles, inclusive, não deve conseguir. Seria legal, né, um desafio. Pegar todos esses bodybuilders e colocar pra competir com o Bruno. Com o Bruno. E o Bruno tranquilão. Tipo, o Bruno lá, com a meia manga aqui, ó, chegando lá. Pum! Aí vai chegar o bodybuilder lá... Mas assim, só pra deixar claro, não tem o preparo que vocês têm, tá, gente? Claro. Lógico. É, são treinos diferentes. Treino de força diferente, treino de resistência, né. Isso, isso. Olha aí. Amiga, aumenta esse peso, tá fazendo fisioterapia. Não, essa pessoa é uma desgraçada. Ah, bobona, bobona. É tipo, é o que eu falaria no grupo de amigos pro Felipe, por exemplo. É, mas isso é escroto, cara. Sabe por quê? É. Isso é escroto, mano. Porque a pessoa vai pegar na academia o quanto ela aguenta. E você falar que a pessoa tá pegando pouco peso é inferiorizar a pessoa a troco de nada, velho. Publicamente. Pô, você vê que não é uma pessoa necessariamente jovenzinha. É só pra... Não, mas cara, a mulher pode... Primeiro, ela pode tá fazendo fisioterapia. Pode, pode. Segundo, ela pode tá fazendo um treino de repetição pra cacete. Ah, pode. Você não sabe. Entendeu? Se ela tá fazendo 40 repetições naquilo ali. E parece que tá com a postura correta. E eu só faço esteira. Porque eu sei que pra mim, de perna tá tudo isso, mas do outro eu não consigo usar. É verdade. Eu só faço esteira todos os dias. As pessoas vão falar, ué, aí é uma malhação. Eu vou falar, não dá. Parece que a postura tá correta, não parece. Sim, clora na glútea. Eu me pergunto por que que as pessoas têm algo a dizer sobre o treino dos outros, tá ligado? A não ser quando você vê que a pessoa pode dizer errado. A não ser que você veja a pessoa fazendo exercício errado, que vai prejudicar e tudo mais, você pode dar um toque que nem essa garrafa deu agora. Pode ir lá e dar um toque na pessoa. Agora... Por que não? Aumenta esse peso. Por quê? Por que que ela tem que aumentar o peso? Quem é você? Ah, pelo amor de Deus. Isso inclusive pode incentivar a pessoa a malhar errado. Mas incentiva muito. Gente, isso acontece muito em academia. O cara vai pra academia e ele se sente inferiorizado, porque ele não pega o peso suficiente pra galera olhar. E ele se força a pegar mais peso e como que ele faz? Fazendo errado o exercício. Trouxe. Aí ele joga o exercício pra coluna, joga o exercício pro quadril, joga o exercício pros lugares que não pode e lesiona, arruma um problema depois de anos. É isso. Por isso que eu só ia com os velhos pra academia. De manhã. Eu só ia seis e pouca da manhã. Quer ninguém? Eu sou velhinho? É o melhor horário da academia. Aí eu era a mais forte de lá. Não, mentira. Sempre tem umas coroas mais fortes que eu. Sempre tem umas coroas bombadas, né. Meu Deus, ela tá levantando a garrafa d'água. Sem ajuda. Dois litros. Tô com saudade do ex. Que que eu faço? 240 no lag press. Vai continuar com saudade, mas pelo menos vai ficar fit, forte e tal. Alguém avisa ela que lag press é da perna, ela botou emoji de braço. É verdade, né. Ih, rapaz. Ela botou aqui uns muquinhos aqui. Pegama no pulo. É. Então 240 no lag press é tanto assim? É, pô. Pra mulher é bastante. É bastante, né. Bastante, pô. É? Pra mulher é ser um machista. É, porque homens no geral pegam mais peso, tá. Mas é uma média. É porque assim, ela obviamente é definida, mas é que ela não tem uma perna boa. Ela não é gigantona. É, eu achei, eu achei, eu achei pouco pra tanta fala. Achei pouco pra tanta, né. Achei pouco músculo pra tanta... Pô, mas não tem nenhum lugar pra botar ali, cara. Mas assim, mas é legal. Você tá com saudade do ex, você vai te confrontar em algum lugar. Exercício é uma boa forma de você enfrentar momentos, né, de luto, de perda de alguém ou de término de relacionamento. Exercício é bom, é mesmo bom, sabe. Eu acho que término de relacionamento é o principal motivo de matrícula na academia. Comprovado. É. É também o principal motivo de começarem a usar a academia que tem em casa. É. É ali, eu tô com saudade do ex, o que eu faço? Eu pego o amigo dele. Que isso, Samanta, não! Que isso! Pelo amor de Deus, calma! Respira, por favor. Respira, mamãe. Jesus amado. Que bacharia. Treinando e peidando com cara de paisagem, porque nunca vão desconfiar de mim e sim dos marombas. Cara, tem uma mina aqui. Maravilhosa. Mandou bem demais. Maravilhosa. Maravilhosa. Você nunca desconfia. É óbvio, óbvio. Óbvio. Você tem dois marombas. E uma mina, tá ligado? Quem é que tá tomando ali os bagulho com ovo, com proteína de que... de leite, o cacete, e tá se peidando todo. Maromba. É óbvio que são os marombas. O amigo ali com a camiseta mais cavada, eu acho que... Eu acho que em qualquer ocasião, tipo, tá nós cinco no elevador, a Samanta peida, eu não vou desconfiar da Samanta. Você põe eu. Gente, eu peido a Samanta. Se tem nós cinco no qualquer lugar, se alguém peida... É o Bruno. Obviamente é você, Bruno. É, pois é. É isso aí, sorry, mas... Viu, professor. Oi, amigo. É de boa malhar com tênis rasteiro? E o Vitor peidou pra cacete na viagem. É. De boa malhar com o quê? Tênis rasteiro, assim, não tem um tipo de tênis específico pra fazer exercício? É caô, assim, não é caô, né? Não. Não, é o que faz você ficar à vontade. E caminhada. Aí depende. O ideal é um tênis de caminhada, né? Um tênis de caminhada, sim. É, se você vai usar um tênis de crossfit pra caminhada e se aferrar tua coluna é legal, tá? É muito ruim. Os tênis de crossfit eles são chatos e duros. Eles são chatos, né? Que é justamente pra você fazer aqui, ó, a pressão no chão ficar reto. Inclusive isso é uma coisa que me incomoda muito, porque eu coloco corrida, né, no meio do treino de crossfit. Nunca entendi. É muito ruim. Nunca entendi. No meio dos exercícios de crossfit os caras botam corrida. Só que você tá com tênis que é pra fazer base no chão, pra você levantar peso, tá ligado? Eu nunca entendi. Que loucura. Por isso que eu não faço crossfit. Eu ontem fiz transporte. É isso, por isso que eu também não faço. Ontem você fez trans? Eu amo. Transporte. Transporte. Nossa senhora, cara, esse negócio de matar. Eu amo. Eu fiz. Isso é o melhor exercício que tem. É aquele que você vai com a mão e com o pé ao mesmo tempo, tá ligado? É. Pior do que esse é a bicicleta que você também vai com a mão. Air bike, né? Air bike, cara. Cara, você vai com o pé aqui e com a mão assim, ó. Air bike, né? Eu já vi o Bruno gritando nesse aparelho, fazendo... Air bike, né? Que isso, cara. De instrutor, fica assim, ó. Sério? Essa eu faço muito, muito, muito forte essa aí. Que isso, moleque. Tá maluco, cara. Na Smart Neto não tem essa. Não, na Smart Neto nunca vai entrar. Não tem nem bicicleta, só tem bicicleta. Não, na Smart Neto só entra exercício pra fazer com paz, entendeu? Você faz pensando na Bíblia, faz pensando em Buda, entendeu? Que eu levanto aqui no ombro aqui, ó. Ou com barulho de obra no fundo também. Tem muito, tem muito. Tem mais um. Não, tem vários ainda. Homem na academia. Não entendi. Nem eu. A perna. A perninha fina. Ah, por causa da perninha fina. Mas é o gogó, eu não entendi o gogó. É pra ser peito, é isso? Pô, queria eu. Tem muita gente que não treina a perna, né? Irmão, meu peito não desenvolve. Amigo, tá estufado sim. Não, tá, nada. Não desenvolve, não interessa o que eu faça. Felipe, eu sou testemunha do que que era seu peito na adolescência. Testemunha. Seu peito era pãozinho. Chapado, mas ele tinha uma protuberância. Respeita meu peito negativo. Mas você mudou, tá? É, a minha... a protuberância que ele falou é que eu tenho uma má formação no meu externo. Meu osso do meio do peito, que é pra ser assim, né? O meu é assim. Ahn. Ele é torto pra frente. O osso do meu externo. Então as minhas costelas da direita, Elas partem da frente em relações da esquerda. É, eu tenho deformação. Meu Deus. E aí quando eu era muito magrelo, dava pra ver. Você via o meu osso torto. Aí hoje em dia não, porque, né, tem um pouco mais de coisa aqui. Aí escondeu. Não, hoje você tá peitudo, tá peitudinho. Não tô, eu tô longe ainda. Tá sim, cara, seita logo. Eu tô de um lado. Mas ó, isso aqui, eu tenho indefesa de alguns homens. Tem homem que não malha a perna mesmo, como é o meu caso, E fica com perninha de galinha. Mas tem uns que malham e malham e malham e não crescem. Não desenvolvem. Não desenvolvem. Mas você tem a perna. Então, eu... Você já nasceu com isso. Eu já nasci com panturrilha. Eu tive essa genética, me ajudou, me salvou. Minha genética me salvou na panturrilha, porque eu não ia fazer treino de panturrilha. Mas você jogava muito futebol também, cara. É, o futebol salvou, na verdade. E goleiro, né, cara. Também. Então é panturrilha e coxa demais, é explosão toda hora também. Enfim. Agora o estranho que aquele pombo tava com a tornoelha exilera, era eletrônica mesmo. Eu tenho esse... Esse pionheiro. Que a gente foi pego no esquema de corrupção. É a do Cláudio Castro. É o pombo do Cláudio Castro. Eu tenho uma teoria... tipo, eu tenho a panturrilha e a perna muito forte. Batatão. Mas a minha teoria é porque eu fui muito gordo a vida inteira. Aguentou mais peso, né? Aguentou mais peso e eu andava muito. Tipo, muito, muito, muito. Não faço ideia! Mas é uma teoria. Minha mãe. Depois que você começou a ir pra academia, você ficou com um corpaço. Eu. A bundinha. Eu tô triste porque é muito minha bunda essa daí. É muita minha bunda, cara. É verde? É verde, é verde. Beleza. É verde, depois da... tiver um problema aí de pele. Aconteceu. Solteira até achar um rato de academia e ele falar Acabou os treinos sozinha, agora só treino em casal. Que bosta. Nossa, mas prefiro me borrar em público. Nossa, eu prefiro... Nossa senhora, mano. Mas eu não sei nem o que que eu prefiro. Eu prefiro ficar raquítico de novo, que nem eu era. Magrelo com o peito pra fora do que malhar dessa forma assim, acompanhado. Isso é muito ruim, gente. Isso é muito ruim. Se tem um lugar que não combina, pra minha opinião, pra relacionamento, é academia. É o lugar que você fica vulnerável, feio pra cacete, por sinal, porque ninguém malha bonito. Se você tá malhando bonito, você tá malhando errado, tá? Não é o lugar pra você malhar bonito. Eu... mas tudo cagado, acabei de acordar, meu cabelo... todo troncho. E você faz sons e caras inexplicáveis quando você tá malhando. Tem um argumento mais forte, né? Que é o lugar onde você tende a ver mais mulher e homem, né? Gostoso, né? Ah, entendi. Além disso, você também vai olhar ali, né? Os corpos e tal. É, pois é, pois é, pois é, pois é, pois é. É, então assim... Aí você tem que acompanhar a série da pessoa, que se for aquela pessoa grudente, você tem que fazer. Aí se você é cabalante, você tem que espiar. Ai, não, não, não. E cruzes, cara, malhar junto, tá? E é meta de relacionamento isso pra vocês? Que tragédia, desculpa. Que tragédia. Achei trágico pra cacete. Vai dar besteira. Vai dar besteira. Vai dar besteira legal. Vai dar besteira, tô avisando. Cabeça de moranga. Cabeça de moranga. Eu depois do terceiro agachamento. Tá potente. Ah, moleque. Isso aí, isso aí é real. É isso, é real. Metei-lhe um agachamento. No crossfit eu fazia muito, né? Aí a perna ficava bonitinha mesmo. Ficava. Olha assim, né, dá aquela trincada de coxa assim, em frente ao espelho. Pô, agachamento. Não é nem só agachamento, né? É dar aquele pumpzinho, né? É. Vai na praia, faz umas 30 flexões. É que nem o tríceps. O tríceps é o músculo do homem pra ele admirar no espelho. É, é. É o músculo que ele vai no espelho e faz assim, que aí tem essa virgulazinha aqui. Aí cê sabe que cê tá malhando decentemente, né? Tá fazendo exercício do jeito certo. Porque é o que a gente mais admira, é o mais fácil de admirar. Eu não tenho bíceps, por exemplo, eu só tenho tríceps. É, eu tenho mais dificuldade em bíceps pra cacete. Tipo, comparado com o que tava antes, obviamente cresceu, mas tipo, tríceps é mais visível. É, eu também. Ah, vai tipo, cacete, cara. Pô, tu tá quieto. Tô esperando você passar a minha série em canalha. Pô, deu até uma coçada aqui agora, não sei porquê. Fala de academia. Você vai falando de academia, vai vindo um hétero top dentro de você, né, cara? De repente você tá mostrando bíceps, analisando tríceps, coça o saco no vídeo. Tipo, não sei o que acontece, mano. É o tema. O tema te leva a virar um hétero top, coisa bizarra, cara. Isso que a gente tá falando há 12 minutos de academia. Tem uns caras que falam, tipo, 20 horas por dia. Imagina como é que ele tá depois de 3 meses. Tá cuspindo nas pessoas. Por quê? Ele tá postando que mulher tem que se dar ao respeito. Ai, nossa. Sim, sim. Isso é muito comentário de rato de academia, né. Que mulher tem que se dar ao respeito. Orgulho hétero. Olha o shape do pai. Olha o shape do pai. Mulher na academia, instrutor, outros. O cara fazendo braço no leg press. Curtiu, pula, cara. Agora que eu te pedi. Eu tô imaginando o cara tentando fazer braço. Empurrando o leg press. É, cara, esses instrutores de academia cês tão, olha, tá bravado. Será que eles pegam tanto a mulher? Deve pegar, né. Deve. Pra justificar o porquê que eles continuam mantendo esse comportamento. Pega, né, Vitor. Sim. Eu não. Não, mas deve pegar, deve pegar. Sim. Os caras já são fortes, eles já ficam naquela posição de liderança, de instrução. Já gera ali uma relação, né, de poder que tem todo um sexo envolvido nisso. E aí, é natural. Mas tinha uns que viravam um moscão de padaria, que ficava em cima mesmo, cara. Sim, fica feio, né. Chaco. É porque o cara, ele trabalha no agachamento da mulher, né. Ele vai fazer agachamento colado com a mulher, o que é surreal, né, bizarro. Nossa. E muitas vezes não precisa, né. Não precisa. Não, 90% das vezes não precisa, tá impostando a mulher pra você. Exatamente. Exatamente. Ninguém nunca fez agachamento comigo. Vamos fazer? Nem comigo. É, nenhum homem, nenhum instrutor, nem mulher. Vamos. Jamais se aproximou de mim pra fazer um agachamento acompanhado. Meu Deus, é assim. Vai lá, né. Vai. Vamos lá. É assim. Ok. Vamos lá, Bruno, vamos lá, vamos lá, vai. Um, um, um. Eu nem tenho coisa. O Marcel parece um chihuahua carcando hot-vailer. Vem, 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 vem. Vem, 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 vem. Vem, 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 vem. Um, 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 um. O que que eu quero? O que que eu quero? É que era a minha barriga quando ele desce. Ele desce. Já sabemos que o Marcel não pode pegar uma mulher de 1,91m. É. Prontos. Nós constatamos isso hoje, apenas. Meu Deus. Isso vai virar GIF. Olha onde estamos chegando, viu. Junte a coleção do GIF e do Pepino. Tudo isso graças a Blaze, tá? Se não fosse a Blaze... Olha só. Esse é o momento que você pensa, será que é realmente necessário? Será que vale a pena? Ah, é. Pô, ele tá levantando 10kg, gente. Olha aí, ela fez exatamente o que a gente falou. Olha, fez, fez. Olha que bizarro. Não, mas... O comentário... sabe o que é pior? O comentário veio na minha mente também. Pera aí, não, mas pera aí. O comentário veio na minha mente zoar o peso. Aí eu pensei, nossa, seria horrível zoar o peso depois de tudo que a gente falou. Todo mundo pensou, vai. Samanta falou. Ou seja, tá na gente isso, cara. Eu não tinha reparado. Cara, mas como é que ele tá passando necessidade ali, levantando... Ah, não, tem clichê de recuperação. Porque os 70kg pra você são os 15 dele. E ele pode só pensar em uma coisa hoje. Não, e o problema... talvez não seja peso. Talvez o problema seja odiar a academia. É, eu odeio. Ah, sim, é. Gente, só pra constar, eu tô treinando todo dia, tentando, porque eu falei, eu vou tentar um ano fiel. Com ódio. Tá ligado? Mas eu treino todos os dias sem nenhuma vontade. Todos os dias. Então eu já sei que ela não vai nascer, tá ligado? Porque já são seis meses, tá chegando a seis meses de se somar, porque a gente viajou, ficamos um mês e pouco, ficamos um mês na Europa, ficamos, né, mais uma semana e pouco lá no México. Cara, é todo dia sem vontade. Mas assim, não é o leg press que me faz, sabe, desistir da academia, não, é abdominal. É abdominal. Ele pode estar com rubéola também. Ele pode estar com rubéola, é uma boa observação. Tá com sífilis. É, tá com saco gigante de rubéola, doendo pra cacete e a gente tirando sarro do moleque. Ele foi mesmo assim. Eu já tive menos que esse braço dele. Eu pensei que você ia falar, já tive rubéola. Caraca, aquela tua foto, moleque. É, eu já tive menos do que... tá vendo esse braço? Meu braço era menor do que esse. Caraca, é verdade. Braço negativo. Braço negativo. Era só osso, né? Aham. Era osso e pele, meu braço. Tá maneiro. Eu, triste? Hoje é treino de costas, bebê. Pra entrar de lado na catraca, pra ficar com uma asa maior que de um morcego. Se tu tá triste é porque quer. Ué, eu já entro de lado na catraca. É, eu também. É, olha, ela tá querendo dizer que treinar costas dá felicidade, né. Eu não gosto de treinar costas, não. Eu odeio. É a palma chata. Talvez por isso eu tenha um problema nas costas. Pfff. Sabe por que que eu odeio treinar costas também? Porque além de ser insuportável os exercícios de costas, eu não vejo. É, não dá pra saber hoje. Eu não vejo minhas costas. No espelho. É, mas outras pessoas vêm. Foi por isso que eu trabalho. É, tipo assim, quando você vai tirar foto... Aí você tenta tirar uma selfie assim, parecendo tuas costas, aí dá um... Dá uma bunda, dá um... É, gente, faz toda a diferença. Nossa, nunca tentei, porque vai aparecer minha bunda, eu vou me sentir mal. Marem costas. Não, é, mas aí você não mostra a bunda. Que bunda, não tem, eu sei, mas... É, vai... A parte do corpo. É essa. Marem costas, pessoal. Não é que eu sou boneco quente, tá ligado? E atrás na bunda é só um blank. É só você tirar de roupa, né, você sabe disso. É, tem essa opção também, né, não tirar pelado. É verdade. Ah, bota aquele negócio, uma bunda aqui. Botar uma bunda falsa também, é. E aí? E tu? Tu malha ou tu não malha? Deixa pra gente aqui nos comentários que eu tô curioso. Se inscreve no canal, deixa seu like e não esquece, ó. Cabeça de moranga. Cabeça de moranga. É só até meia noite de hoje, segunda-feira. Se você tá vendo esse vídeo depois, você perdeu. E você não comprou porque nunca mais ela volta pra loja, tá? Então vá garantir a sua se você quiser. Links aqui embaixo pra loja Brasil e pra loja Portugal. A loja Portugal entrega em toda a Europa, tá bom? Então é isso. Cabeça de moranga, tamo junto, valeu. Vai ver esse outro vídeo aí, vai ver Loi5. Valeu! 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 Caraca, a gente gravou 25 minutos, mano. É só de... é isso, Léo. Só falando mal dos outros. Aí já foi mais... maior do que o meu treino. Não acabou o Luz. Maior que o meu... alguns treinos. E aí